Japãozinho da Cachuíra Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai, eu macei Japãozinho da Cachuíra vai lançar Parecia até verdade tanto raio que brotou E saca com carinho, saca com amor 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 Ela fez bruitadinha do pedinho, olha que pirantra safada Ela fez blusa e do fitinho, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar aqui na vara Vai sentar na vara, lá bichinha safada E aí? E deixa de casa, quem vem pra tocar Cadaca, 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 cadaca do amor E saca com o carinho, saca com a dor E a pãozinha da cachoeira Manda pra os estrangeiros, menino Bota a versão, bota a piseira Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai no macetinho Jabãozinho da cachoeira, lança do que limpo desse limpo Parecia até pesado e tanto raio que brotou Parecia até pesado e tanto raio que brotou E saca com o carinho, saca com a dor E saca com o carinho, saca com a dor E saca com o carinho, saca com a dor E saca com o carinho, saca com a dor E saca com a dor Bota a coração, bota pra bater no forro e tal Já você tá cachoeira? Ramos do bicho Ramos do bicho Ramos do bicho Ramos do bicho Que sente Que sente Ramos do bicho E o Rapunzel da caixa Rafa dos caras